E ó, no comecinho do programa aqui com o Álvaro Dias eu falei, né, que hoje é o dia internacional do idoso. Então parabéns vovô, parabéns vovó aí, né? E a gente fez uma matéria linda, gente. Cuidar da saúde é recomendado para todas as pessoas, né, para todas as idades. Mas principalmente depois dos 60 anos tem que cuidar um pouquinho mais. Então vamos conferir quais são os cuidados recomendados para quem está na melhor idade. É preciso se cuidar para chegar bem na melhor idade. Nós idosos, nós já somos um pouquinho gasto, né? Então a gente tem dores, né? Dores nos ossos, dores nos nervos, dores nas pernas. A gente fica meio esquecida, né? Tem certas coisas que você quer fazer, mas não pode já no organismo, já não ajuda, né? Tem dor nas pernas sim, mas é desgaste, alguma coisa, então o remédio fica bem, né? Fazer exercício, dançar, jogar bingo. Aí chega na terceira idade, feliz e bonito ainda. Então o segredo é se cuidar mesmo, ter uma vida saudável? Eu acho, eu acho, se cuidar. Para chegar bem igual a senhores. Isso mesmo. Em Urupês, a prefeitura oferece para pessoas acima de 60 anos várias atividades para estimular a mente. Neurologicamente é comprovado que os neurônios envelhecem, então eles acabam atrofiando. Então assim como o nosso corpo atrofia se a gente fica parado, o nosso cérebro também atrofia. É preciso cuidar porque a depressão, ela atinge qualquer pessoa. Mas os idosos em específicos, porque quando ele envelhece, ele chega num certo nível que ele já viveu mais do que ele tem a viver. Então as expectativas que ele tem do futuro é menor. Então quando a pessoa, ela para de sonhar, ela diminui a vontade de criar coisas, acaba se deixando levar pela depressão. A gente usa de formas mais lúdicas, através de métodos de arte e terapia também. A gente mexe com pinturas, com brincadeiras de dinâmicas, com, enfim, com atividade que eles gostem para eles poderem se sentir mais à vontade de falar da vida deles, da vivência. Eles começam a ser mais afetivos um com o outro e eles começam a também falar mais do lado positivo da vida deles do que do lado negativo, que também é um treino, né? Não é tão simples assim. Eles começam a observar as pequenas coisas do cotidiano deles, da vida deles, como algo positivo, como uma gratidão. E por aqui, nada de moleza. Exercício físico para melhorar a flexibilidade e a circulação. Eles fazem atividade para melhorar a autoestima, melhor o sono, eles ficam mais ativos e isso a gente percebe no andamento das aulas, de alongamento, que o alongamento entra como um aumento de flexibilidade para aliviar tensões, evitar câimbra, estiramento. Isso melhora num todo. Eu acho que a atividade física é sempre para o resto da vida, né? E ele sempre tem que fazer, sempre tem que estar em atividade. Nunca é tarde também para começar. Também nunca é tarde para começar. Qual é o seu sentimento de você participar de um lugar assim, com pessoas assim? Gratidão, amor, um ciclo de amizade enorme, amizade gostosa, muito boa, passeios fantásticos com os amigos que a gente sabe que a gente pode contar sempre. E acima de tudo, como eu disse, é a gratidão.